Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Tavinheta Bom dia, o vídeo de hoje é uma faxinha na casa do meu namorado porque hoje é praticamente o meu último dia aqui porque eu tenho que voltar pra minha casa cuidar da minha filhota, da minha hamster porque tem que cuidar dela, né gente? Minha mãe cuida dela e tal, mas eu tenho que cuidar na parte da limpeza, entendeu? Minha mãe só sabe, tipo assim, ela só faz o básico, que é dar comida, trocar água e tal Aí eu vou ter que dar uma limpeza na garela dela, se vocês fizerem um vídeo eu posso trazer, tá certo? De novo, né, limpeza na garela dela E é, gente, eu vou fazer uma faxinha aqui porque eu quero deixar tudo prontinho Tem roupa pra lavar, tem banheiro pra lavar, tem que varrer a casa, passar o pão na casa Eu vou fazer isso tudo e mostrar tudo pra vocês E é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like se você gosta Se inscreve por aqui, se você é nova, ativa no sininho pra receber notificações E me seguir no Instagram que eu posto várias coisas e empurrar E é isso, gente, bora conversar, né, porque tem muita coisa pra fazer Bora, foda Nesse caso eu não vou mostrar alguma coisa porque é muita coisa pra fazer e pegar a câmera assim, tipo, sabe? Entendeu? Espero muito que vocês me entendem Então eu vou gravar o máximo que eu puder pra vocês verem e tal Que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo E é isso, bora cuidar Gente, já tirei o cesto do banheiro que eu vou lavar essa roupa que tem aqui, ó E a toalha da mesa aqui é melhor de café, de chá, essas coisas, eu vou ter que lavar Enfim, eu vou deixar batendo lá e vou ficar fazendo as coisas E vou reaproveitar a água do tanquinho pra lavar o banheiro Porque essa roupa não tá tão suja, então vai dar pra aproveitar a água de sabão e lavar o banheiro Tenho essa loucinha aqui pra lavar, pois é, mas é pouquinho demais Então eu dou conta Gente, já coloquei aqui a roupa mais escura Espero que não saia tinta Eu fiz o teste, mas não tá saindo tinta, não Aí tá as roupas escuras, depois eu coloco as roupas claras Aí eu vou pegar o sabão em pó Pra bater logo Então eu vou pegar a roupa mais escura 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 Se inscreva no canal. 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 Bom, gente, terminei aqui, ó. Ignora esse barulho de música, tá? Mas aí eu tenho que finalizar o vídeo. Aqui esse quarto, tá bem limpinho. Eu tirei o vidro, tá aqui, na verdade. Aqui, ó, ficou bem limpinho o chão também. Mas é pé de limpar, porque daqui a pouco tem poeira, ó. Mas é pé de limpar, porque daqui a pouco tem poeira. A capa, troquei, ó. Agora focou. Limpei o espelho também. Ali eu varrei na frente. Aí roupa eu já tirei também do varal. Aí também limpei um aqui. Aqui na cozinha, eu troquei a toalha da mesa. Ó. Limpei ela em cima. Ignora o meu chinelo, tá ali, gente. É porque eu esqueci de botar no pé. Aí eu, ó, limpei aqui. Como eu lavei os tapetes, enxugou. É igual eu botei de volta. A louça também eu lavei. Bom, gente, tá bem limpinho aqui. O quarto eu mostrei também já pra vocês. Vocês vão ver aí. Olha só. Hum, tá um sol quente. Aí aqui, ó. Lavei a louça. Aí eu cubo com um pano, pano encher de poeira. Aqui eu botei meu avental. E ali tem uns bichilão. Ah, gente, a gente já trocou o gás. Ficou aqui embaixo. Ainda falta fazer uma feira, não tem pra cozinhar e tal. Só tem miújo aqui mesmo. Mas a gente faz miújo e tal. Ah, limpei também aqui, ó. Isso aqui é ferrugem, ó. Essa parte preta é ferrugem mesmo. Mas tá bem limpinho. É isso, gente. Tá tudo limpo, cheiroso. Troquei também ali, ó. Limpei aquelas coisas também. Tem café e açúcar pra gente fazer café. E eu vou tomar café, porque eu tô com fome já. Já é quatro horas, minha gente. Dez de onze horas que eu tô pelejando pra arrumar a casa, lavando roupa, essas coisas. Mas eu terminei, né? É assim mesmo. Pronto. Bom, gente, o banheiro tá bem limpo, ó. Já coloquei as coisas de volta. Troquei o lixeiro também. Assim, o banheiro não tava sujo, né? É mais a privada que a pessoa faz necessidade e tudo. Aí fica bem sujo. Mas eu aproveitei e lavei logo o banheiro todo. E é isso, gente, ó. Tá bem... Lavei aqui também. Tá bem limpinho. Eu tava cheio de poeira. Agora tá bem limpinho. E é isso, aí... Bora pro quarto. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui a cortina pra... Vou pegar a luz que eu acendi pra vocês verem como é que ficou. Aí fica escuro o quarto. Nada não. Bom, gente, ó. Troquei o lençol da cama. Ah, tá bem ruim. Ó. Faltou só limpar por dentro, mas como eu fiquei muito cansada, deixei pra depois. Ah, quando eu vim de novo eu limpo. Porque tá cheio de poeira dentro. Aqui tá bem limpinho o chão. Passei o pano também aqui. Tem essa mala. Vocês estão vendo que tem poeira, né, ó. Pois é. Aí eu perdi de limpar, minha gente. Perdido. Aí eu vou machar o resto. Mas ficou assim, ó. O importante é que está limpo, cheiroso. O vídeo foi esse. Eu estou o quê? Acabada, minha gente. Acabada. Tô bem cansada. Mas, enfim. Foi isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, comenta aqui. Deixa bastante like. Pra quem não sabe, esse mês de agosto eu tô postando vídeo todos os dias. Isso mesmo. Porque minha meta é chegar a mil inscritos. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Ou até amanhã. Tchau.